Mercado Pecuário Bem-vindo ao Paracatu Rural. O conflito entre Rússia e Ucrânia também provoca estragos na cadeia da pecuária. Criadores de bovinos, suínos e aves, que têm boa parte dos custos baseada no consumo de grãos, como milho e farelo, para alimentar os seus animais, terão pela frente um cenário mais complicado. A Ucrânia é uma grande produtora de milho. Rússia, um dos maiores produtores de trigo. Mesmo que o trigo não seja usado como ração aqui no Brasil, ainda que existam projetos que já tenham mostrado essa viabilidade, quando o preço do grão sobe, ele puxa a cotação de outros grãos. Apesar da alta moderada esperada na casa de um dígito para o preço do milho, principal fonte de ração animal, analistas afirmam que o nível atual das cotações do grão já é muito elevado e pressiona os custos. O aumento dos preços das commodities vai impactar no custo das cadeias de produção das aves, suínos e bovinos, afirmou Bruno Lutti, diretor técnico da CNA. E por falar em pecuária, o leiloeiro Moacir Naves disse que, em fevereiro, teve índices de queda na reposição dos bezerros e também da vaca magra. Olá amigo pecuarista, bem-vindo a mais um relato da semana aí, fechamento do mês de fevereiro. Tivemos aí alguns índices de queda, tanto na reposição do bezerro quanto na bezerra. O preço da vaca magra também caiu bastante, acredito eu aí, dando uma casa de mais de 15%, chegando a quase 20% do preço da vaca magra. Ano passado a gente vendia uma vaca magra mais de R$ 3.000, hoje na faixa R$ 2.600, R$ 2.700. Então essa queda do mercado fez com que abriu um pouco mais de vantagem. O bezerro Nelore vendia na casa de R$ 450, R$ 460, alguma coisa chegando na casa dos R$ 500. Hoje é R$ 400, R$ 410, o máximo R$ 420, um bezerro de R$ 6,6,6. A bezerra Nelore hoje você vende ela na faixa de R$ 360 a R$ 400, alguma coisa dentro do patamar para a bezerra Nelore, bezerra Nelorada, dentro desse preço aí você encontra no mercado físico de hoje, dentro desses patamares. O que é que eu tenho analisado nesses últimos dias? Finalzinho de dezembro ainda nós tivemos ainda um índice ainda favorável para a reposição, estava chovendo, chovendo bastante, mês de janeiro um excesso muito grande de chuva, mês de fevereiro ainda com chuva aqui na nossa região Noreste de Minas Gerais, e isso facilitou com o que? Muita gente reclamou a respeito de pastaria, Ah, choveu demais, meu pasto não veio e tal, meu deu cigarrinho, meu não evoluiu, eu estou sem pasto, mas a grande vantagem disso tudo é que muita gente migrou-se para a agricultura. Nesse período de dezembro, outubro para frente, eu levei migrando para a agricultura e automaticamente áreas que dava para ser áreas de pastagem se tornou a agricultura e esse pecuarista ele vai ficar um certo período dentro da agricultura, mas ele vai voltar para a pecuária com certeza. Por quê? O mercado ainda é favorável, sempre eu acredito que as contas da fazenda pecuária sempre paga, entendeu? E o mercado começa aí a ter a realidade agora dos preços que foram atuados no mês de fevereiro. O mês de fevereiro foi uma pressão de baixa para o mercado de reposição, agora a conta chegou, os boletos chegou e agora tem que dar um jeito de pagá-los, ou seja, tem que vender a deserrada no preço que tem para a gente estar fazendo aí essas oportunidades e fazendo a reposição dos seus animais. Eu acredito que o mercado brasileiro ainda tem colocado alguma pressão de alta, mas não vai ter a tanta resistência. Só que nesses últimos 30 anos, 31 anos de leidoeiro, eu nunca vi o boi gordo subindo e a reposição caindo. Isso abre um leque muito grande para o pecuarista, que está ainda dentro da atividade, fazer a tua reposição. Boi gordo aqui na nossa região, 330, 335, alguma coisa já comentaram no estado de São Paulo, mais de 358 reais, animais vendidos lá, logicamente, ali logística tem preço diferenciado, que não tem, tem que ter valores diferenciados. Então a gente já começa a ter um movimento muito grande para a exportação e uma retração nisso aqui. Aí é o que eu venho batendo desde o início do mês, final do mês de janeiro, início do mês de fevereiro, eu venho batendo na nossa reportagem. É a opção, é a hora de você estar fazendo a sua reposição com o índice mais favorável, porque eu ainda não tinha visto nos últimos 5, 8 anos quem tinha um índice de 2,4, 2,5 bezerro por boi gordo. Então assim, é muito vantajoso nesse momento. Chegamos a ter um índice aí de 1,9, 2, 2,1. Então o mercado tinha dado uma apertada, sim. Agora 2,4, 2,5 já é muito favorável. Então acredito que o pecuarista refletiu um pouco mais, colocou o preço do bezerro, o que é justo dentro do mercado. E agora eu acredito que o mercado segue alinhamento nesses preços da agora para frente. Vamos ver agora o que é que vem agora para o início do mês de março. Nós temos alguns leidões na quinta-feira, na sexta-feira. E na outra semana eu já volto para você aí com um novo relato do que é a pecuária já no mês de março. Um forte abraço, que Deus acompanhe vocês aí. Que fique com Deus até o próximo relato. O mercado das carnes indica que o boi continua forte nas exportações e foi um dos melhores meses de fevereiro na história. Compradores continuam querendo a carne brasileira. O frango, neste mês de fevereiro, também foi acelerado na exportação e a demanda interna deve crescer. O suíno se equilibra e mostra reação nas cotações. Mas das três carnes, ainda é a mais lenta. E o mercado das carnes no meio do feriadão também, esperando os novos números aí da SESECS, que serão divulgados aí no fechamento do mês de fevereiro. Mas indicando aí que o boi deve seguir forte e provavelmente acima de 140 mil toneladas, fechando o mês de fevereiro, sendo um dos melhores meses de fevereiro da história e o acumulado do ano já perto na faixa de 290 mil toneladas, frente a patamares de 210 mil toneladas no mesmo período do ano passado. Então, o boi vai mantendo indicativos firmes, acima de 350 reais a rouba aí no boi China e mercado comprador, principalmente com espaço aí para novos negócios da exportação, que vai agitando. Compradores internacionais querem a carninha brasileira. E aqui no mercado brasileiro, o pessoal também esperando aí que agora, com o feriadão do carnaval, tenha uma demanda, churrasquinho sejam feitos por aí afora e reposições aí dos submercados e varejo de carne nos próximos dias aí passando o feriadão. Frango também segue com o pé no acelerador na exportação, no momento aí já fechado o mês de fevereiro, mas ainda não saíram os dados finais, mas tudo indicando aí que tem perto de 330 mil toneladas embarcadas no mês de fevereiro e vai com o pé no acelerador aí frente às 323 mil toneladas embarcadas em fevereiro do ano passado. No acumulado do ano, provavelmente vamos fechando o mês de fevereiro, nos dois primeiros meses aí, com mais ou menos umas 650 mil toneladas frente às 620 mil toneladas do período de janeiro e fevereiro do ano passado. Então, mercado do frango também evoluindo na exportação, internamente a demanda segue com fluxo, com boas expectativas de demanda agora em março aí, que a volta às aulas, a volta do Brasil trabalhar, tudo indica que a demanda do frango também deve crescer internamente, não só na exportação, como no mercado doméstico também. E o setor do suíno? O pessoal se ajustou muito aí no sudeste, que vinha carregando prejuízos grandes aí em cima do suíno, principalmente aquele não ligado à integração, o suíno independente, em função do custo dos insumos de ração. E agora equilibrando um pouquinho a situação da oferta, mercado suíno mostrando uma pequena reação também nas cotações e também no pé no acelerador na exportação. O mercado acreditando aí que o fechamento do ano, do mês aí, fica aí acima de 65 mil toneladas, perto das 71 mil toneladas de fevereiro do ano passado, e no acumulado do ano aí nós fiquemos aí na faixa dos 125, 130 mil toneladas da carne de suíno, frente a 120 mil toneladas do mesmo período do ano passado. Então, mercado suíno, ele começa a engatinhar num ritmo melhor, mas é o dos três carnes, é o que está mais lento aí, mas tentando sair da crise que impactou aí o segmento em função do custo de produção. E da demanda doméstica veio reprimida aí nos primeiros, primeiras semanas do ano agora, espera-se que em março em diante a demanda volte a fluir e ajude a dar mais liquidez aí o suíno também no mercado doméstico aí. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalize, mais um minuto do produtor. Um grande abraço a todos, até o próximo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Chegou a hora dos abraços para os ouvintes, telespectadores e internautas. Lá no YouTube tem o Daniel Pereira, na Bahia, E ainda, Emanuel Nunes Lacerda, Thalita Suene, Divina Melo, a Maria de Fátima Santos e o Samuel Martins. No Instagram tem a Siana Andrade Barros, Igor Domingos, Bruna Lima, Cristiano Rabelo de Souza, Lorena Vitória Claudino, Marcelo Caixeta, Luan Vitor, Felipe Damasceno, Moacir Naves, Silvério Lourenço. No Facebook, Iranda Silva Muniz, Breno Gonçalves, Israel Ferreira, Francisco Martins. E aqui na rádio, pela rádio, tem o nosso ouvinte, Valdir Rodrigues. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais. Seu Paracatural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, aquele beijão, você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau, tchau. Tchau, tchau.